Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, da formatura de 480 alunos do Programa ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, e ainda da inauguração das novas instalações do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E hoje também a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, e o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, dão uma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto para falar sobre a consulta pública de arrendamento dos portos de Santos e do Pará. Cleide Lopes, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto